O Gênesis, ele é a semente mortal da mulher No Êxodo, ele é o líder seguido por fé Levítico é o sacrifício de oferta e perdão Em números, herança e organização Em teu prêmio é fé e ação E em Josué, ele é o capitão vencedor Em Juízes, é o justo juiz que a lei santa aplicou Em Rútil, é o parente que não desampara E em Samuel, é resposta clara De quem mora em crer, sua bênção declara Em Reis, ele é o maior rei que sempre reinará Em Crônicas, ele é a história que não morrerá Em Esdras, ele é o decreto de Deus a servir Nem dias, exceto a missão a cumprir Espere a resposta pra quem sabe agir Em Jó, ele é o Redentor que se levantará Em Salmos, em Salmos, ele é o pastor que nada faltará Provérbios, em Salmos, ele é o pastor que não morrerá E em Jesucristo, ele é o pregador E em Salmos, ele é o pregador Cantares, é o moivo com o eterno amor E em Isaías, ele era o Messias enviado a nós E em Jeremias, ele é o choro segundo a nossa voz E em Lamentações, ele é o clamor que o seu belo pediu E em Ezequiel, ele é filho do homem e o mal é dos homens que o mundo já viu E em Daniel, ele é o tempo do tempo a cumprir E em Joséias, ele é a restauração, é o amor, é a agir E em Joel, ele é o juiz sobre o povo pagão Amor de Abadias, ele é a punição E em Jonas, perdoa a quem quer o perdão Miqueias, ele é o mensageiro E em Naú, ele é o brigador Abacuque, ele é a voz de Deus a gritar A viva povo adorador Sofonias, é o pastor zeloso A gelo, ele vem restaurar Sacarias e Malaquias, é o sol da justiça e não se apagará Não se apagará Em Mateus, é o filho de Deus a salvar Em Marcos, é a mão de Deus operar E em Lucas, é o filho do homem andar Em João, é a porta do céu para o homem passar Em Gatos, é dos Parapau Romanos, é a nossa justificação Corintios, nos luta de todo o pecado E em Galatas, é de sua criação Em Gatos, é a nossa riqueza insondável Em Filipenses, ele é o supridor Em Colossenses, ele é a plenitude Em Tua, é o Suzer, é o seu rei Timóteo, é o eterno de amor Timóteo, ele é o doce, ele é o doce Rebreus, é aquele que honra a fé Diávio, é o modelador da igreja Timóteo, é a pena que o mal esmagou Em Tua, ele é o puro amor Em Tua, você quer, resgatador Em Apocalipse, oh glória Em Apocalipse, ele vem em glória e poder Ele está escrito assim, saiu vencendo pra vencer Os seus pés são reduzentes, seus cabelos prontos com a mão Jesus Cristo, o rei da glória, ontem, hoje e amanhã Sua igreja vai embora, seu lugar não é aqui Glorifica, igreja amada, porque ele já está no país Sobre suas coxas tem um manto que está escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores E a palavra de Deus vai dizer que ele está virá vencendo Para vencer, vencendo, vencendo Jesus Está virá vencendo a Deus